Embora ainda existam muitas dúvidas sobre o que de fato pode ser constatado como assédio moral, o assunto vem se tornando cada vez mais presente em debates e discussões. A violência no ambiente de trabalho, no sentido de humilhar, inferiorizar, ofender e ridicularizar o trabalhador, coloca em risco a saúde física e psicológica dele. Pensando nisso, o Refletir Unicamp, Encontro Permanente Sobrevivência e Gestão na Universidade, debateu o tema em um evento realizado no Centro de Convenções. O professor Roberto Eloane, da Faculdade de Educação da Unicamp, explicou o que é assédio moral e como combater essa violência. Eu tenho pregado que esse assunto é um assunto que nasce da obra do Centro do Trabalho, dos conflitos no coletivo e, portanto, ele não pode ser resolvido em instâncias estanques. Quer dizer, não adianta o sindicato discutir isso isoladamente, a associação de docentes isoladamente, o DCER dos alunos por conta própria. Você vai ter eficácia, você vai ter avanço efetivo no combate ao assédio moral se essas instâncias sentarem, se apropriarem do conceito, entenderem a dinâmica do assédio, o que gera o assédio, como ele se desenvolve e quais são as formas de combate. A coordenadora da Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp, Maria Aparecida Quina de Souza, falou sobre a importância de esclarecer o tema. O objetivo desse evento é trabalhar o tema assédio moral, para que as pessoas saibam o que é, se conscientizem do que é, inclusive os aspectos teóricos, para que a comunidade, a partir desses conceitos e desse entendimento, ela tenha uma postura diferente em relação a isso. As pessoas precisam ter um ambiente de trabalho integrado, agradável, humano. Então, acho que eventos dessa natureza propiciem que as pessoas busquem e colaborem, porque essa é uma iniciativa que tem que ser de todos nós da Universidade. As entidades representativas da Unicamp também estiveram presentes no debate. A questão do assédio moral dentro da Unicamp, ele já acontece há muito tempo e a gente já vem com o projeto de estar combatendo o assédio moral. A importância do evento, para mim, é divulgar a questão do assédio dentro da Universidade de uma forma que a gente consiga combater o assédio moral. E também mostrar para as pessoas que agora que a gente, recentemente, nós tivemos assinatura do termo de ajuste de conduta, né? Existe um compromisso e um comprometimento da Universidade de estar apurando essas denúncias. Esse evento, na opinião da Unicamp, é o início de um trabalho contra o assédio moral na Unicamp, em particular, mas de uma forma geral, então é um processo que a gente tem que estar desenvolvendo, desclarecimento e denúncias e apuração de todos os casos de assédio para ver se a gente consegue terminar com essa prática na Universidade. Esse é o segundo encontro Refletir do Ano. O evento foi criado para discutir diferentes aspectos ligados à violência e à gestão na Universidade. Com o intuito de abrir um espaço para reflexão, o assunto escolhido dessa vez foi assédio moral. Bom, o Fórum Refletir, essa é a segunda edição do evento, ele foi pensado justamente para que possamos discutir, refletir e amadurecer temas de interesse interno na Universidade. Principalmente as relações entre as pessoas aqui. Então nós escolhemos como tema, para esse segundo Refletir, justamente a questão do assédio. É uma questão que tem sido frequentemente levantada, principalmente pelas entidades representativas dos vários setores aqui na Unicamp. É uma prática que nós condenamos enquanto administração. A Unicamp é uma universidade que forma pessoas, que gera conhecimento, portanto é inconcebível que haja no seio de uma instituição como essa atitudes de assédio entre pessoas, quaisquer que sejam as pessoas. Então nós decidimos trazer esse tema ao debate público, justamente no sentido de estabelecermos as bases comuns, definirmos o que se trata, o que é exatamente o assédio, as várias formas do assédio e traçarmos políticas para combater essa forma, como eu disse, de relações humanas que é inaceitável para uma universidade como a Unicamp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho